Por mais que pareça impossível, mano, mesmo aí sendo Assassin's Creed Origins o meu favorito da franquia até o momento, sim, caras, existem pontos dele que eu não curto, tá? E nesse vídeo eu vou contar pra vocês quais são. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez pra curtir comigo mais um vídeo aqui no canal, tá? Se for sua primeira vez aqui, fique à vontade, sinta-se em casa e saiba que você também é muito bem-vindo já. Pra quem já está acostumado aqui no canal, uma vez por semana a gente posta dois vídeos no quadro Os Dois Lados da Moeda, onde em um vídeo eu aponto os lados positivos de um determinado jogo e no outro dia eu mostro outro vídeo com os lados negativos. Ontem a gente postou sobre os lados positivos de Assassin's Creed Origins e se você não viu, lá no comentário fixado você já encontra o link pra ver depois, tá? Como parte do quadro, hoje eu trago pra vocês cinco pontos negativos que, ao meu ver, vacilaram um bocado com o jogo. Infelizmente não existe jogo perfeito, tá pessoal? Todos eles vão ter pontos bons, pontos ruins e o que a gente faz aqui nesse quadro é explorar isso, me baseando sempre nas minhas opiniões pessoais e por isso, né, eu te encorajo a comentar aqui também quais desses pontos a seguir você concorda, discorda e se tem outros que você gostaria de citar, beleza? Bora pro vídeo. Caras, eu tinha que colocar esse aqui como o ponto mais terrível, né, o que mais desabona o game pra mim, no quesito imersão mesmo, tá? A má localização que esse jogo tem. Velho, eu não sei o que aconteceu aqui, eu não sei quem fez a escolha do cast ou, né, a direção dos próprios dubladores em si, mas, cara, chega a ser vergonhoso, é tenebroso. A começar pelo Bayek, que é de longe a voz mais discrepante, mais diferente do original que eu já vi no protagonista. Eu não sei, né, por que escolheram esse dublador, que, aliás, né, eu também nem sei quem é, não tenho nada contra o dublador, tá? Mas aqui não casou, velho, pra emprestar a voz desse cara aqui não deu. O cara pode até, né, como eu falei, ser um bom dublador, sei lá, mas o Bayek original é muito diferente. E o pior, o sotaque arrastado, forçado, cara, quebra demais a imersão. Se eu estiver falando besteira, pessoal, vocês me corrijam, tá? Tá tudo bem, vocês podem falar, Calil, você tá exagerando, não tem problema nenhum, mas é como eu sinto, cara. Eu realmente não gostei, tá? E em dublagem, né, em localização, se eu estiver falando besteira, como eu falei agora, me corrijam. Mas nas localizações, né, que é o caso aqui do jogo e tal, não se pode deixar transparecer tanto o sotaque. Isso é algo que o diretor tem como obrigação, ao meu ver, e ir ali, né, conversando com o dublador, mostrando, falando, olha, puxa menos aqui, faz menos assim e tal. Isso é direção, mano. Não é culpa do dublador, na minha opinião, tá ligado? Eu li uma vez, cara, um comentário que vocês colocaram até em uns shorts aqui no canal, onde vocês disseram que o Bayek faltou oferecer um chimarrão pro Garça lá no início do jogo. Vamos achar você. Cuidado ao dormir. Vamos te pegar! Dormir? Eu não durmo. Eu só espero. Nas sombras, vou matar todos vocês. Todos os que respiraram o ar de siuá naquele dia! Velho, não é estranho? Agora, saca só a entonação, a diferença, o peso que tem essa cena no jogo original. Eu nem precisava, mas eu vou te perguntar. Muito superior, né? Bem diferente. E os NPCs, então? Cara, parece aquelas dublagens feitas em casa, tá ligado? Por brincadeira, mano. A maldição alcança até a minha casa. Minha esposa, Taimotepo, já abortou três vezes este ano. Ela está grávida de novo. Mas se ela perder de novo... Ó, na moral, de todos os assassins localizados, esse é o único que eu não consigo jogar sim. Tem que ser no original, galera. Se a sua opinião for diferente da minha, não tem problema, pode comentar, não tem erro nenhum, tá? Eu não consigo. A localização de Origins é a pior da franquia inteira, na minha opinião. Embora tudo que eu esteja falando aqui nesse vídeo seja 100% pessoal, né? Como eu falei pra vocês no início. Esse aqui é o mais pessoal de todos. Porque eu sei sim que a maioria nem se importa com isso, tá? Nesse jogo, nós usamos arcos e escudos, né? Na minha opinião, é algo incrível e que agrega demais no game. O diferencia bastante, mas eu gostaria de esconder isso, tá? Eu não gosto de todo momento estar ali mostrando o arco, mostrando o escudo. O jogo não permite você ocultar essas peças, te obrigando a usá-las, a vê-las o tempo todo. Fizemos um vídeo no canal mostrando como esconder cada uma delas, tá? Mas na base da gambiarra mesmo, tá? Tem que fazer um tramitezinho, aliás, se você não viu ainda, olha como é que é a capa, né? O título, eu vou deixar na descrição, vai ficar facinho pra você ver lá, tá? E também no comentário fixado. Mas basicamente, você não vai ver nada deles se você fizer essa mutretinha que eu falei aqui. Caso não, né? Você vai ter que ver. Os trajes desse jogo, eles são espetaculares. Mas dependendo do escudo e do arco que você usar também, você não vai ver o quão bonito é esse traje atrás, né? Seria incrível se a Ubisoft tivesse pensado em um botãozinho besta mesmo ali no inventário onde a gente pudesse ocultar o que a gente não quer mostrar durante o gameplay, né? Só ficando disponível na hora que a gente entra no modo de combate, na hora que a gente saca ele e tal. Isso acontece em diversos jogos de RPG. Mas em Origins, por ser o primeiro, por que a Ubisoft ainda tá ali em cima do muro, meio perdida ali, como fazer e tal, acredito eu. Então, faltou isso aí, mas pra mim faz falta. Repito, não é coisa relevante isso, tá? É coisa de gente chata e frescurenta que nem eu, admito, culpado. A maioria eu sei que tanto faz como tanto fez nesse quesito e tá tudo bem. Mas um detalhe que não pode ficar oculto e sei que todo mundo concorda comigo é o like no vídeo. Mano, esse tem que aparecer mesmo. E toda vez que você vir pra cá, se tiver curtindo o conteúdo, nem pense duas vezes, não. Mete aquele like que ajuda meu trabalho de maneira absurda, galera. Você que é novo aqui, me conta, tá curtindo o vídeo? São vídeos assim que você assistiria todos os dias? Fique à vontade pra se inscrever e, né, ver vídeos ainda mais bacanas, feitos com muito carinho pra você, beleza? Eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas eu acho que o Origins foi o jogo de vida mais curta da trilogia. Ele foi o mais bem trabalhado, mas, mano, mal saiu e já acabou, tá ligado? Eu iria surtar se esse game tivesse o mesmo tempo de vida que o Valhalla, né, mano? Nossa, eu acho que eu ia pirar, tá ligado? Se ao invés de um jogo nós tivéssemos uma trilogia dele, então, mano... Cara, personagem icônico pra isso a gente tem. O Bayek, ele é incrível. Nós só tivemos uma trilogia com o Ezio e nós adoramos esse personagem. E eu ainda bato na tecla que muito disso foi pelo tempo de tela que ele teve nas nossas vidas, nos games, né? Então, assim, eu acho que, pô, já passou da hora da Ubisoft escolher um protagonista legal e montar uma história que dure alguns outros jogos, tá ligado? E o Bayek, na minha opinião, por ser um protagonista que ele é muito aceito por todos, cara, né? Em sua maioria, caberia uma trilogia que perfeitamente... Pensa comigo, ó, o primeiro jogo seria exatamente isso que a gente viu. O segundo seria focado na Aya, espalhando o credo por Roma. E o terceiro, com eles já juntos de novo e avançados na idade, igual a gente tem o Ezio no Revelations. Comenta aí, você gostaria, velho? Eu adoraria. Mas com menos de um ano de vida, se não me falha a memória, revelaram o Odyssey e nunca mais nós tivemos conteúdo dentro do Origins. Até o crossover que a gente tava esperando tanto da Cassandra com a Aya, né? Puts, mano, nada, nada, nada. A gente viu aí no final do conteúdo adicional que colocaram, né, pro Odyssey e tal, que sugeria, sim, uma participação, uma aparição da Cassandra ali no Egito, já que ela tá na biblioteca ali colocando, né, o Papiro. Mano, putz, eu tô até hoje esperando isso, mas não sei, cara. Eu não sei o que acontece, eles não olham pra Origins, né, com os mesmos olhos que olharam pra Odyssey e também pro Valhalla, infelizmente. Bom, esse aqui eu acho que talvez seja unânime, tá? O combate de Assassin's Creed Origins é o pior da trilogia. Odyssey é extremamente mais veloz, divertido, e Valhalla eu nem preciso comentar, né? É de longe o mais diversificado da franquia, tá? Embora não seja o meu favorito, é sim o mais diversificado. Mas Origins, infelizmente, eles ainda estavam aí definindo como seria esse lance de RPG, presumo eu, né? Como seria a melhor maneira de abordar o combate nesse estilo e tal. E por ser o primeiro aí, ele foi o mais capadinho. É isso, tá ligado? Os golpes, eles meio que não têm impacto, não são rápidos o bastante. Funciona, tá? Funciona. Embora ele não seja satisfatório, se eu disser que não funciona, é mentira, tá? Mas é fraquinho, ele é bem fraquinho. Poderia ser bem melhor, bem mais divertido, bem mais impactante ali no momento que você bate e tal. Vocês sabem o que eu quero dizer, né? Infelizmente, é o piorzinho da trilogia. Olha, esse ponto que eu vou colocar agora aqui é mais porque eu sei ser uma reclamação geral do que ser algo que realmente me incomodou pessoalmente, tá? Assassin's Creed Origins, assim como Odyssey, são jogos que bloqueiam a sua progressão se você não estiver no nível correto, no nível exigido. Eles te penalizam sem medo de ser feliz se o seu nível for abaixo do correto pro momento X, pro momento Y, te obrigando a fazer uma porrada de coisas pelo mapa pra depois continuar o seu caminho original. Eu concordo, tá? Eu concordo plenamente que o melhor modelo é o de Valhalla nesse caso, onde se você souber o que você tá fazendo, você vai de boa e explora onde você quiser. Vai até o fim sem ser travado por limitação de nível, mas eu não me senti tão cansado em Origins fazendo as paradas pra avançar, tá? Talvez seja porque o jogo, né? Por si só me prende em muita coisa e eu me sinto maravilhado em ficar explorando, por mais que essa exploração não seja tão imersiva quanto um Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 ou Horizon Forbidden West, tá ligado? Talvez seja por isso que hoje eu não me sinta, né? Repito, tão cansado em explorar, seja o que for, pra subir de nível nesse game, tá? Mas eu sei que pra muita gente, pra muita gente mesmo isso foi, né? E é um baita problema do jogo. E eu repito, eu entendo perfeitamente, tá? Que no geral, isso não é legal e se fosse como é o Valhalla, totalmente aberto, você fazer o que você quisesse e não ser bloqueado por isso, seria sim a melhor receita de todas. De tudo que eu pude me lembrar por agora, esses são os pontos mais cruéis dos quais Assassin's Creed Origins desabona, tá? Desabona pra mim. Mas tem mais, tá? Tem mais coisas assim, por exemplo, a falta de uma DLC com a Aya, é uma reclamação de muita gente e minha também. Mas enfim, eu vou encerrar por aqui pra não alongar ainda mais o vídeo, tá? Eu espero que vocês estejam gostando desse quadro, desse formato de vídeo. Pra mim tá sendo muito prazeroso e se vocês quiserem uma versão de Syndicate na semana que vem, comentem aqui que eu tenho todo prazer de fazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima, meus lindos, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho